Tô viciado em uma parada que tu quer e toda hora Viciado em uma parada que tu quer e toda Gruta Azul Le Royale Hollywood Bora, bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Isso, bebê Ah, fiz vida Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora Não para não, não para não Bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Isso, bebê Mata o senhor, velho Bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Só viola de cria Tô viciado em uma parada que tu quer e toda hora Viciado em uma parada que tu quer e toda Gruta Azul Le Royale Hollywood Bora, bora pro bora, bora O sinal do sexo Tepa, trepa, 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 trepa Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora, deixa eu amar Bora Bora pro bora, bora Bora pro bora Bora, bora Bora pro bora, bora 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 pro bora, bora Só viola O traqueno gosta Grande do Nordeste, Sussuarana Jardim Cajazeiras Ah, fiz vida Pepeta Peu Pereira gosta Jão gosta Seu Conde é isso, véi Há cinco traduções Respeita O polêmico Pega a fita, ó Tô viciado em uma parada Que tu quer ir toda hora Viciado em uma parada Que tu quer ir toda hora Gruta Azul, não Le Royale, não De Cameron, não Bora, 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 bora Bora, bora, bora Lempa, lempa, lempa Lempa, 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 lempa Lempa, lempa, lempa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Viola de gangsta Lecão Ledes Bora, bora, bora Isso Bora, bora Bora Lua, paredão, padrão Padrão, FIFA Modas Alemão Ledes Beto e Ed Rifas Xavás que gosta Pega a fita, ó Pique, pique Piquezinho de cria Pique, piquezinho de cria Pique, piquezinho de cria As coisas Só mantém Vem assim, ó Tô viciado Tô viciado em uma parada Que tu quer ir toda hora Viciado em uma parada Que tu quer ir toda No Gruta Azul No Hollywood No Bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vem comigo, bora Se não não segue Se não segue Se não feche no paredão Bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, 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 bora Só o salinho eu digo Nove, nove, trinta e cinco, trinta e cinco, trinta e cinco Fala com o Conde A cinco, produção Pereira Peu Espeita É o CD da putaria, bebê Esqueça tudo Vem assim ó Tu viciado em uma parada que tu quer e toda hora Viciado em uma parada que tu quer e toda O Gruta Azul Não Le Royale Não Hollywood Não Bora, bora pro bora, bora Bora, bora pro bora, bora Bora, bora pro bora Depa, 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 depa Bora, bora pro bora, bora Bora, bora pro bora, bora Bora, bora pro bora, bora Bora, bora pro bora Chama ela Joe Matheusinho vem Bora, bora pro bora Bora, bora pro bora Esquece!